Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver hoje mais uma figura do nosso tangrã. Hoje vamos resolver a figura número 28, o índio mostrando. Ok, então vamos pegar os dois triângulos grandes, assim. Vamos pegar o triângulo médio, por ele aqui, triângulo médio. Agora vamos pegar um triângulo pequeno, por aqui, o paralelogramo, por aqui. E o quadradinho para fazer a cabecinha do índio, assim. Isso. E um triângulo pequeno. Aqui. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Vamos ver aqui como que fica. Isso, vamos ver como que ficou. Vamos trazer um pouquinho mais para baixo, para a gente poder ver melhor. Isso. Isso. Uhum. Isso. Aí ficou bom. Uhum. Está pronta a nossa figura número 28, o índio mostrando. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Inscreva-se em nosso canal. Tchau.